Alô, criançada, o Bozo chegou, trazendo alegria para você e para o vovô. Ah, que maravilha. Pois é. E aí, cá, hoje vamos falar do Bingo, o Rei das Manhãs. É, o Bingo, o Rei das Manhãs, que é uma biografia, uma história baseada em fatos reais do nosso saudoso Bozo. É um dos bozos, né, o Orlindo Barreto, que no filme é o Augusto Mendes. E aí, o que você achou? Ah, eu achei, bom, triste, né, pelas coisas que acontecem no filme, triste, mas é muito bonito o filme, muito... O filme é forte, é impacta, é potente, né, eu achei, assim, a cinegrafia potente, achei uma ótima trilha sonora, inclusive com roupa nova, para matar a saudade dos tempos de novela. Faz tempo que eu não vejo uma novela, então, achei muito bom, assim, a atuação do Vladimir está fenomenal. Sensacional. Nossa, ele está incrível, 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 incrível. Gostei bastante. É, é um filme que eu adoro, assim, olha, já deve ter visto ele umas cinco, seis vezes brincando. E, cada vez mais, é um filme que o ritmo é maravilhoso, você não para num minuto. Ele vai da comédia, da brincadeira, da ideia do show business, para um drama super pesado. E ele faz essa transição de um jeito muito bonito, as cores, a trilha sonora muda, a atuação do Vladimir é fabulosa, eu acho uma das melhores atuações, assim, de todas, assim, real, sem brincar, porque eu acho que ele dá uma vida para esse personagem tão genuína, a atuação dele está no olhar, está no gestual, a caracterização é muito boa e, assim, híbrido, né, entre personagem do filme, o Bingo, e o Augusto, ele fica nessa, né, ele se perde ali, a relação com o filho me pega muito, assim, me toca num lugar muito pessoal mesmo. A relação com a mãe também, eu acho muito bem construída. Então, é difícil falar isso, mas eu acho um filme perfeito, assim, sabe? Acho um filme que é irretocável, eu não mexeria em nada. A trilha sonora é incrível, é com o The Money, tem o David Bowie, daí tem o Roupa Nova, tem a Gretchen, tem, tipo, ele vai para todos os cantos de um jeito incrível, o Daniel Rezende fez um filmaço, o primeiro filme que ele dirigiu na época, ele só era montador, montador do Cidade de Deus, indicado ao Oscar, super novinho, e depois agora ele tem feito, como diretor mesmo, outros filmes aí, mais voltado para o público infantil e juvenil, da Turma da Mônica, mas tem série que ele já fez na Netflix, ele é um cara super profícuo e ele está com uma equipe maravilhosa, né? Lula Carvalho na fotografia, trilha sonora é muito boa também, além das músicas do filme, né? E ele está com o elencaço, nossa, Ana Lúcia Torre como mãe é maravilhosa, a Lenda Leal é fabulosa, Augusto Madeira, ele dá a brincadeira ali como cinegrafista, a loucura da cocaína, a loucura do uísque, e a Taina Miller também está ótima, como esse contraponto, essa mãe preocupada, também estrela, eu acho um filme impecável. É, realmente, porque a câmera é absurda, né? Gente, tem hora que tem uma cena ali que eu perdi o fôlego real, assim, com o movimento de câmera, meu, esse meu cérebro explodiu. Achei lindo, linda a câmera, achei linda, o ritmo também muito bom do filme, acho que ele tem, ele começa ali, né, aquela coisa, o Augusto Mendes tentando um lugar ao sol, né, e tudo mais, e aí quando começa a loucura, vai numa crescente, você vai junto, é montanha-russa, você vai, tchum, aquela coisa louca, e a gente torce por ele, né, porque a gente, no filme, acredito que na vida real também, o Arlene do Barreto, mas no filme ele tem muito talento, né, e você vê que, enfim, é, ele, bom, eu acho bonito o desfecho também, eu achei muito bonito o desfecho do filme, não sei se eu vou dar spoiler aqui, tô pensando se eu dou spoiler, spoiler não dou. Não, pode dar, o filme já tem, sei lá quantos anos, tem 15 anos, 10 anos. Eu acho lindo que ele, ele tá nos cálculos, né, não importa onde, né, aliás, é aquela frase que ele, que a mãe dele fala, né, a gente, nós não somos, então, tem pessoas que são formigas, outras pessoas que são, o que é? Gafanhotos. É, e nós somos mariposas, é, é, mariposas, porque eu tava assistindo com a legenda em inglês, então, meu cérebro tá meio confuso, mas é isso, entendeu, então eu acho que é isso, eles precisam de luz pra sobreviver, né, eu achei linda essa metáfora, essa analogia, sei lá, e é isso, se tiver luz ele tá bem, tá, né, se ele tiver ali o holofote pra poder colocar em prática essa criatividade, né, que é isso, é, a pessoa que, a pessoa que tem, que é criativa, assim, não vai conseguir sobreviver de outra forma, né, não é a questão do ego, né, é a questão de, de sobrevivência mesmo, da alma, então, achei bonito essa questão também do personagem, do filme, de mostrar, e tem essa questão da luz, né, em muitos momentos, assim, a gente fica com essa, essa analogia, assim, guardada, e o filme vai mostrando e desenvolvendo isso com os, tanto com o Augusto, quanto com a mãe dele também, né, que eventualmente vai ver a falecer no filme, e eu adoro ele expulsando o Pedro Bialdo, velório, vaza daqui, seu bando de carneceiro, filho de uma égua, sobe na minha frente, maravilhoso. Quer tirar uma foto? É, tirar foto porra nenhuma. Muito bom, muito bom, foda, muito bom. Eu, eu, sabe, é um negócio que eu queria te perguntar, é, essa coisa da máscara, né, porque acho que é algo muito relevante pro filme, né, porque ele quer esse lugar ao sol, ele quer esse lugar na luz, no holofote, mas não é ele, né, e até é uma coisa que o filho dele bate sempre na tecla, né, mas você não é o bingo, não posso, você não posso falar pra todo mundo que você é o bingo, então você não é o bingo. Realmente, isso aconteceu na época, foram quatro bingos na época, durante toda a exibição de bozo no SBT, e ficava sempre essa coisa, né, ninguém sabia quem era e tudo mais, era super reservado mesmo. Se não me engano, ele não é o primeiro bingo, ele era o bingo, o bozo era o segundo, o primeiro acabou largando, que não deu conta. Mas eu queria que você falasse um pouco disso da máscara, acho que é uma coisa que a gente pode abordar de um lado psicanalítico também, o que você acha? Eu acho que... Como é colocado no filme, né? Bom, voltando pra essa analogia da luz, né, ele fica no escuro, porque ninguém sabe que é ele, né, então ele tá ali mascarado, no caso, maquiado, né, com aquela fantasia de um palhaço, e ele consegue levar a audiência do programa que tava caindo do terceiro lugar, ele consegue levar pra primeiro, fazendo coisas que hoje seriam muito politicamente incorretas, mas na época, anos 80, né, então ele consegue essa proeza, só que não é ele, ele não pode tirar proveito disso, então ele ganha um prêmio e não é ele que ganha o prêmio, é o personagem, então ele não é visto, então os holofotes não estão sobre ele, né, a luz não tá sobre ele, tá sobre um personagem, uma persona, e aí é claro que ele vai enlouquecer, né, e perder a sanidade, porque ele não tem o olhar, né, o artista tá ali, ele não recebe esse olhar, olhar é o que alimenta ele, né, então acho que é essa falta de olhar aí que realmente faz com que ele vá minguando e vai perdendo a sanidade de uma forma bem triste, inclusive no relacionamento dele com o filho, o filho é o chão dele, né, o filho que ajuda ele a voltar, voltar pro centro, e assim, da forma mais triste, né, inclusive, de uma forma bem triste, mas é o filho que traz ele de volta, é o amor que ele tem pelo filho, e o filho muito amor por esse pai, né, que luta pelo pai, do jeitinho dele, como criança, e ajuda o pai dele a voltar, pôr o pé no chão e repensar, né, como fazer pra receber esses olhares, né, agora, que não tem mais... O pai mais divertido do mundo, né? O pai mais divertido do mundo. É, achei bonito isso, fofo. É um ponto que eu acho que também é relevante, acho que vale a pena a gente citar, é essa ida pra igreja evangélica, né, em geral, as igrejas evangélicas têm um olhar sempre muito preconceituoso e tudo mais, mas acaba que aqui ela cumpre um papel fundamental, talvez ele nem estivesse vivo mais. Se não fosse... Claro que não é a igreja, né, mas eu acho que é o ambiente, é toda essa jornada que ele teve que fazer pra voltar a ter o filho, voltar a ter a vida, dar significado à vida, e foi o palco que ele encontrou. Você viveu muito tempo em igreja evangélica, se você puder dividir um pouquinho desse seu olhar sobre isso no filme, que eu acho muito bem colocado, eu acho que não acaba não sendo nem pejorativo quando ele desdenha, e agora no final nem tão... Olha, foi a igreja, não vira algo como se fosse uma propaganda, eu acho que é bem colocado no filme, o que você acha? Também acho bem colocado no filme, acho que mostra um pouco daquela religiosidade da Lúcia, né, enfim, da crença que ela tem e da forma como ela lida com a crença dela, você percebe que tem um conflito, mas o filme não explora isso, eu acho bom que ele não explore mesmo, porque não é o ponto, mas eu acho que ali ele encontrou um lugar pra se sentir pertencente, né, é uma comunidade que acolhe ele, que vai ser visto como o Augusto, né, não como o Bingo, o Bozo, o que seja, então eu acho que a igreja ou qualquer outra instituição religiosa que tenha como alvo, assim, o acolhimento humano, ele poderia ser um centro espírita, com o palco que ele fizesse, não importa ali a questão, né, a questão é que ele achou uma comunidade que acolheu ele, que acolheu o talento dele e onde ele pode exercer, e eu acho que, mas falando das igrejas evangélicas mesmo, assim, eu acho que algumas igrejas evangélicas fazem isso, né, de permitir que, de alguma forma, a arte aconteça ali dentro, né, seja com os músicos na igreja, seja com, até com peça de teatro mesmo, eu fiz parte de peça de arte em teatro, e eu cuspi fogo dentro da igreja, fiz coisa de circo, então, é, tive, falando de palhaço, né, teve essa questão do circo também que eu tive, que eu explorei dentro da igreja, assim, então, na minha juventude, nos meus anos de jovem, foi bom, me fez bem, né, fazer parte de um grupo de pessoas que me acolheram, assim, então acho que eu consigo entender muito bem, assim, sem preconceito algum mesmo, de, é, dele ter encontrado esse lugar, né, seja na religião que for, no caso, que é uma igreja evangélica, mas poderia ter sido qualquer outra, qualquer outro grupo religioso ou não, então, acho que é bonito, porque o filme, realmente, ele não, não é, nem pedante, nem palestrinha nesse aspecto, mostra também ali o grupo dos alcoólicos anônimos, né, e ele também se esforçando e buscando uma maneira de se libertar ali daquele vício, então, acho bacana. É, também gosto disso, acho que é um final redentor, assim, sem cair na lógica religiosa, acho que é mesmo desse palco de ser visto não como alguém, né, porque a gente acompanha essa jornada insana, né, da porna chanchada, daí pro bozo, daí as festas, a droga, a bebida, e daí a derrocada com a morte da mãe, que levam ele por um caminho meio que sem volta, né, ele tá muito desgostoso com a vida, né, não há mais sentido, quando ele perde o papel e quando ele perde a mãe, os holofotes caem, que é a cena que você falou até, que você perdeu o fôlego, que é a hora que ele perde ali o chão, que a câmera vira de um jeito incrível mesmo, maravilhoso, depois tem uma de drone que sai, que vai pro hospital, uma coisa, tecnicamente o filme também é muito bonito, então, eu acho que é um grande exemplar do cinema nacional, mesmo, assim, é um filme que, quem tem preconceito com o cinema nacional, é um filme que, vê esse aqui, ele tem um ritmo que é americano, né, não é aquela coisa slow, não, ele é insano, é um personagem que todo mundo conheceu, né, pelo menos, nossa geração pra trás conheceu, e mesmo se não conheceu, muita gente fala, putz, isso aqui é, se o Coringa Galéia gosta, vai gostar do Bingo, porque tem, claro que a jornada é diferente, né, são outros aspectos, mas, eu acho que tem, mesmo nível de qualidade, sem, sem, ser demérito nem pro Coringa, nem pro Bingo aqui no caso. Total, total, concordo totalmente, filmão. É, qual é o seu picadeiro? Onde você brilha? Onde eu brilho? Onde você brilha? Vamos, vamos pensar, deixar aí, vamos ficar com essa, pensar aí. Vamos apagar os holofotes. Até a próxima, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau.